Sei que você gosta do cheirinho de maçã verde, fresquinho assim no ar. Essa colônia aqui, que é Doutor Botica de O Boticário, mais especificamente Porção da Aventura, você vai se apaixonar nesse cheirinho de maçã verde. É uma colônia infantil. Mas eu sei que você que é velho de guerra igual eu, vai se apaixonar nesse cheirinho. Vim comigo que eu vou te contar tudo sobre ele. Na minha infância, quando eu ganhei o meu primeiro perfume da minha vida, ele tinha cheirinho de maçã verde. E era um perfume que se chamava Doutor Botica de O Boticário, tá? Foi meu pai que me deu. O meu primeiro perfume foi meu pai que me deu. Era uma latinha, bem pequenininha, vinha shampoo, condicionador, vinha, se eu não me engano, um sabonetinho e uma pequena colônia lá dentro. E esse kit todo, esse kit completo, ele tinha um cheirinho muito gostoso de maçã verde. E eu me apaixonei nesse kit lindo. A minha irmã ganhou um, eu ganhei outro. A minha irmã ganhou um floral, não me lembro qual que era, mas eu me lembro muito bem do meu e se chamava Doutor Botica. E tinha aquele cheirinho muito gostoso de maçã verde. Eu nunca mais esqueci daquele cheirinho. Eu usei bastante, eu tinha por volta aí de 6, 7 anos de idade. Eu usei ele todinho e depois nunca mais eu vi, nem ouvi falar dele. Eu não me interessava tanto por esse universo de perfume. Mas eu me lembro que foi meu primeiro perfume. Foi o primeiro cheirinho que eu tive assim, que eu usava, o shampoo, o condicionador. Eu sei que era bem pequenininho. Eu encontrei uma foto na internet, vou deixar em qualquer cantinho pra vocês verem, tá? E assim, eu sempre me lembrei desse cheirinho. Foi um cheirinho que marcou a minha infância, a minha vida. E daí, depois de muito tempo, o Boticário vem e me lança essa colônia linda, maravilhosa aqui, que é Doutor Botica. Vem nessa caixinha linda aqui, porção da aventura. Quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, é a minha colônia, aquela colônia antiga que eu usava. Eu não tô acreditando, tá? E vem o restante da linha. Se eu não me engano, tem shampoo, tem condicionador, acho que tem mais alguma outra coisa e tudo. Eu nem observei tanto o restante da linha dele, não, tá? Eu sei que eu vi a colônia e falei, eu quero, preciso dessa colônia. E bom, gente, pra falar aqui dos componentes, né? Dos ingredientes desse produto aqui, primeiramente, os principais acordes dele. Ele é frutado, fresco, verde, floral branco, âmbar, atalcado, floral, doce, citrinos, baunilha. Aqui tá falando que ele é um perfume floral, frutado, compartilhável. Super, tá, gente? E é uma nova fragrância, tá? Aqui tá falando que ele foi lançado em 2021. Eu, assim, eu me lembro perfeitamente desse antigo aí que eu tô falando pra vocês. Inclusive, a embalagem era o mesmo desenhinho que tem nessa embalagem, que era muito parecido os desenhinhos. Então, eu não sei quais eram os ingredientes daquele e daquela época. Não sei se eram todos iguais. Mas, olha, o cheiro é extremamente parecido. Eu posso te dizer que é a cópia do outro, tá? Se você já teve aquele, esse que eu deixei a foto, antigo, você vai se surpreender com a semelhança com esse aqui. É muito igual, gente. Sério. E aqui, as notas dele tá falando que as notas de topo são abacaxi, damasco, mandarina e maçã vermelha. Já as notas de coração são maçã verde, peônia, jasmin e lírio do vale. As notas de fundo são âmbar, almisca, baunilha, patchouli ou oriza e pralinê. Bom, a gente consegue ver aqui dois tipos de maçãs diferentes. A maçã vermelha e a maçã verde. Eu acho extremamente nítido aqui a maçã verde. Inclusive, eu acho que ele lembra um pouquinho aquela balinha de maçã verde que a gente curte pra caramba. Que é aquela, acho que é Lilith que chama. É uma balinha de maçã verde. Eu fico até com água na boca. Eu acho que lembra ela, mas sem ser enjoativo. Inclusive, ele passa aquela sensação de banho tomado, de shampoo, sabe? Quando você passa um shampoo. Banho tomado mesmo, sabe? Só que com aquele cheirinho de maçã verde muito gostoso, muito fresquinho. Eu acho, assim, que agora pro calor é uma excelente opção. Porque ele é muito, muito, mas muito refrescante. Ele é uma colônia. Ele é infantil. Você pode usar. Pode ser menino, pode ser menina. Eu acho ele extremamente. E aqui diz também. Ele é um perfume compartilhável. Ele é uma colônia compartilhável. Dá pra menino, dá pra menina. Tem aquele toque azedinho da maçã. Eu não identifico a maçã vermelha aqui. Assim como as outras notas, pra mim, não são tão nítidas. Eu acho que a maçã verde aqui, ela é muito nítida. Ela é muito clara. Se você tem vontade de ter um produto que tenha essa nota de maçã verde, não tenha nenhum receio, nenhum medo de adquirir esse produto. Porque você vai identificar nitidamente, perfeitamente, a maçã verde aqui nessa colônia. Lembrando, é uma colônia infantil. Não espere grande fixação e nem grande projeção, tá? Ela vai ter uma projeção bem legal. Eu acho a projeção dela bem boa. Mas a fixação dela não é lá grandes coisas, não. Até porque não é essa a proposta. Mas, assim, eu acredito que é um produto que você possa ir retocando ao longo do dia perfeitamente, tá? Então, eu achei o frasco bem bonitinho, tá? Ele vem falando porção, né? Porção da aventura. Eu acho que até tá falando do Dr. Botica, que tá mostrando esse doutorzinho aqui com essa porção na mão. Eu achei o frasco bem parecido àqueles frascos de laboratório, quando aqueles doutores lá que inventam aquelas porções e não sei o quê. Eu achei muito bonitinho com essa estrelinha aqui na ponta. O frasco é de plástico. Acredito que justamente por ser um perfume infantil, né? Não tem muito sentido colocar uma coisa de vidro, tá? A tampinha dele roda, sim, mas parece que ela é frágil. Mas não. Tampa bem legal, tá? Dá até pra pegar ele pela tampa tranquilo, tá? Criança, né? Geralmente, pessoal, elas pegam pela tampa de qualquer jeito. Eu acho bem tranquilo. Então, assim, gente, o que que eu posso falar dessa fragrância? O que que eu posso falar dessa colônia linda, maravilhosa? Ele é muito gostoso. Lembrando que ele tem 120ml, nem parece. Esse frasco, ele dá a impressão de ser pequeno. Parece que tem menos, mas tem 120ml. O que eu acho bem legal, porque como ele é mais suave, a gente taca ele sem medo de ser feliz no corpo. Então, assim, achei bem legal. 120ml dura bem porque a gente passa bastante, né? É uma coisa, assim, mais suave, mais dia a dia. Então, a gente passa muito. Eu já usei bastante do meu. E, assim, é muito gostoso, gente. Eu uso pra dormir, eu uso pra sair no dia a dia, porque tá verão, tá calor. E aí, a gente quer abusar de coisas mais suaves, né? A gente gosta de coisas mais suaves. Então, assim, tem essa estrelinha aqui na ponta que eu achei bem bonitinho, bem fofinho. Então, gente, olha, o preço dele é bem legal, sabe? É um preço, assim, eu não vou falar o preço aqui especificamente, porque varia muito. Se você vai comprar na loja, se você vai comprar em outros sites, se você vai comprar na chopeia, se você vai... Não sei onde é que você vai comprar, você vai achar vários preços diferentes. Mas eu amei. E a nota que eu tenho pra dar pra esse produto aqui, gente, nada mais, nada menos do que 10 mais. Ele é muito gostoso, muito gostoso. Se você quer um produto que tenha proposta desse cheiro de maçã verde, vai fundo sem medo de ser feliz, porque ele é muito gostoso, vale muito a pena. Super te aconselho mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. Então, foi essa, tá, a resenha desse produto. Eu espero de coração que vocês tenham entendido, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!